Foram premiados sete projetos do programa Agrinho em Pato Branco incluindo o projeto da Luísa, que é estudante do 6º Colégio da Polícia Militar do Paraná Eu gostei muito de fazer, porque eu gosto muito de fazer redações e nele eu abordei a sustentabilidade e ações que a gente usa para transformar o mundo como a redução do efeito estufa, menos poluição nos rios e dentre muitos outros Para a mãe da Luísa, o desempenho da filha é motivo de orgulho A Luísa sempre foi muito dedicada nos estudos, ela não gostava tanto do português Isso foi uma grande surpresa, então a dedicação dela em participar a gente acompanhou, a gente acompanhou que a professora falava que ela estava evoluindo nas etapas mas foi uma surpresa maravilhosa saber que ela é a grande ganhadora Um texto bem escrito, bem elaborado e só um orgulho A proposta do concurso foi aplicada no 8º ano do colégio pela professora Ceres Figueiró Esse ano nós começamos no finalzinho do primeiro trimestre e demos sequência no segundo trimestre com a finalização da redação Esse ano o tema foi, trabalhávamos sustentabilidade, enfim e o gênero que a Luísa foi premiada foi artigo de opinião Então fizemos o trabalho primeiramente com o gênero e posteriormente com o tema os alunos aderiram bem à proposta e se sentiram à vontade para produzir Nós ficamos muito felizes, eu como professora, acredito que toda a equipe também por ela conseguir esse destaque e conseguir essa premiação e enfim, muito feliz com o resultado e agora é só colher os frutos do esforço, tanto nosso quanto dela que ela merece todo o mérito Neste ano o programa Agrinho, desenvolvido pela FAEP em pareceria com o Senar abordou o tema Ações que Transformam o Mundo Ele já acontece desde 1995, estamos na 28ª edição desse programa e ele tem o compromisso, a responsabilidade de contribuir com a formação dos alunos futuros cidadãos, mostrando para eles seus compromissos e também tornando possível que eles entendam suas responsabilidades e seus direitos como cidadãos A região sudoeste, que abrange os 42 municípios nós tivemos uma participação bem considerável tanto das secretarias municipais, quanto dos núcleos, quanto das APAES e também das escolas da rede particular e tivemos, hoje temos a resposta que temos 176 projetos e trabalhos que foram premiados isso considerando trabalhos com professores e com alunos também E aí E aí E aí E aí